Lê-lê-lê, lê-lê-lá Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lá Olhiremos as nações, vamos todos sarabá Olhiremos as nações, vamos todos sarabá Alga-malandragem, a costa mexe lá fazer Foi lá no cruzeiro das almas Eu vi seu Zé Pinintra sob o clarão do luar Passei por sete encruzilhadas E na última estrada Zé Pinintra estava lá Zé Pinintra da estrada É do cruzeiro das almas Zé Pinintra da estrada É do cruzeiro das almas Foi lá no cruzeiro das almas Eu vi seu Zé Pinintra sob o clarão do luar Passei por sete encruzilhadas E na última estrada Zé Pinintra estava lá Passei por sete encruzilhadas E na última estrada Zé Pinintra estava lá Zé Pinintra da estrada É do cruzeiro das almas Eu vi seu Zé Pinintra É do cruzeiro das almas Zé Pinintra da estrada É do cruzeiro das almas Zé Pinintra da estrada Zé Pinintra da estrada